E aí gente, beleza, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal Casal William e Rosane. Hoje mais um vídeozinho diferente, gente. Hoje, tá vendo o bonézinho, vem atrás da blusa, toda suja. Olha o traje aqui, olha o chão, olha o tênis. Olha de baixo para cima, todo sujo, porque hoje eu estou fazendo o serviço de, 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 se virindo. Vou mostrar para vocês ali o que eu estou fazendo. Vamos fazer agora um concretozinho, encher um pilarzinho ali rapidinho. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos subir lá para cima, parte de cima, a laje lá. Enquanto isso, olha lá. Olha lá quem está na modomia lá. Olha lá. Beleza. Vou lá porque daqui a pouco tem que sair, gente. Então tem que... Não, não, não. Olha onde que a outra está? Olha aqui. Olha aqui. Aqui que ela pegou. Querendo subir em cima do balcão. Não, Ali, sai daí. Não, quis subir. Não, não, não. Se não você cai. Pega ela aqui, Rosane. Se não você cai aí. Olha aí, olha aí. O que você está fazendo? Oh, Jesus. Querendo subir a perna dela. Aqui, olha, você viu, gente. Aí, ó, ó, ó. Viu? Vem. Dá ela para ela, já. Não pode colocar lá, não. Querendo subir em cima do balcão. Olha o que você vê. Vamos lá, gente, em cima. Olha o que você vê. 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 a gente vai mexendo aos pouquinhos o dinheiro vai aparecer a gente vai mexendo aos pouquinhos aqui vem aqui ó ó cuidado aí não cair ajudante ajudante vem depois que acaba nossa deixa eu bater o pé aqui no que que é isso ué concreto eu fiz um concreto forte um por um uma de brita uma de areia e uma uma de cimenta mesmo então a gente vamos encerrar nosso vídeo aqui hoje o obrinha obrinha pilala e concluído lembrando não esquece de se inscrever no canal o casal Willi e Rosângela a vista aqui vai de cima ou de cima o centrão o casal Willi e Rosângela é mais um vídeo sincero não esqueça de se inscrever no canal gostou curte compartilhe divulga esses vídeos para nós aí galera primos tios netos avós colegas amigos amigos aí do face do instagram o at qualquer um é então muito obrigado ter assistido até agora um vídeo um pouquinho longo porque mostrando que gente né só passeio nessa gente só bifa de passeio não que a gente tem que ralar também né bonezinho tá virado para trás por isso mas agora que eu vou fazer agora trocar roupa tomar um banho rapidinho para outro da aula agora já treinei aqui agora eu vou dar aula mas daqui a pouquinho então fiquem com Deus até o próximo vídeo Fui